Música 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 Vamos juntos, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec. A vida é velha, o esforço, nós somos, nos jeusos do Quebec. Vamos juntos, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec. A vida é velha, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec. Vamos juntos, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec. A vida é velha, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec. A vida é velha, o esforço, nós somos, entramos no fundo dos jeusos do Quebec.